Hoje um anjinho Contigo também vai, o coração de um pai, o coração de um pai Eu sempre vou lembrar tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu serás sempre o meu ajuda, guarda Que olha por mim, olha por mim Mesmo depois de eu partir Hoje menina, que amanhã vai crescer Mas pequenina, pra mim vai sempre ser E quando for-se embora, contigo também vai O coração de um pai, o coração de um pai Eu sempre vou lembrar tuas palavras E nunca vou esquecer o que contigo aprendi Tu serás sempre o meu ajuda, guarda Que olha por mim Olha por mim Mesmo depois de eu partir Eu sei que vamos estar para sempre juntos A nossa despedida não quer dizer adeus E quando precisas de mim, eu juro Juro por Deus Juro por Deus Onde estiveste, me és teu eu Eu sei que vamos estar para sempre juntos E a nossa despedida não quer dizer adeus E quando precisas de mim, eu juro Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Onde estiveste, me és teu eu Eu sei que vamos estar para sempre E quando precisas de mim, eu sei que vamos estar para sempre A nossa despedida não quer dizer adeus Eu sei que vamos estar para sempre E se a gente não quer dizer adeus E se a gente não quer dizer adeus Obrigado.